E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, Dizem-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes, Acoutelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu o vireis de guerra, e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. E então vosão de entregar para ser desatormentados e matar vosão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim.